A solda prata de enchimento, é muito melhor fazer isso do que ter que grudar, soldar aquela chave em cima que daí chama a atenção de todo mundo e até desvaloriza o instrumento, muitas vezes. Tá bom? Então aí, deu certinho. Eu gravei um vídeo aí pra vocês dar uma olhadinha, pra ver como que é possível realmente fazer esse tipo de reparo usando a solda prata. Beleza? Valeu, um abraço.